E hoje eu trago uma convidada para lá de especial, uma convidada internacional. É a Ana Cunha. Ana, bem-vinda ao programa. Olá, Paula. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço a sua disposição, sua disponibilidade em estar falando com a gente. Eu estava dizendo aqui que o algoritmo foi muito feliz ao me apresentar, ao apresentar você para mim. Eu falei, gente, que conteúdo maravilhoso, que falas muito bem posicionadas. E o tema do conteúdo do programa de hoje é o poder do não. E quando eu te mandei a mensagem, eu falei, Ana, você poderia falar sobre o poder do não? Porque eu fiquei maravilhada. Agora você está também com essa parte motivacional e fazendo maior sucesso. Eu vejo, assim, uns vídeos e falo, gente, essa mulher é muito inspiradora. E não é à toa, gente. Ela tem uma bio que é incrível. Então, agora eu vou deixar a palavra com ela para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ué, Paula, eu queria só fazer um comentário aqui. Você falou do algoritmo do Instagram, né? Tem coisas que trabalham a nosso favor, né? Acho que o universo também aí, assim, sabe? De nos conectar. E isso é uma das maravilhas mesmo do Instagram, de tudo que tem acontecido. Pessoas maravilhosas entrando pelo meu caminho. E isso é muito bom. Sou profissional de marketing, abertura de mercados. Sempre tive a motivação dentro de mim. Sempre guardei ela só para mim. Até que um dia, né? Alguns anos atrás, durante a pandemia, na realidade, eu resolvi pôr para fora. E desde então, esse é um caminho novo, assim, que está sendo maravilhoso. Que eu estou abrindo. E encontrando pessoas maravilhosas. Impactando vidas, realmente. E coisas, assim, que a gente não imagina que a gente é capaz de fazer, né? É muito gostoso ver tudo isso, assim. Ou seja, eu falo para quem me assiste, fala, Ana, você, igual você está falando, né? Eu sou uma pessoa normal como qualquer um. Simplesmente, quando a gente é autêntico. É autêntico. Põe para fora aquilo que a gente tem aqui dentro para doar, né? Aquele talento que a gente tem. Todo mundo tem alguma coisa muito boa para compartilhar com o mundo, eu digo. Muitas vezes, a gente está compartilhando a coisa errada. Aquilo que os pais esperam que a gente compartilhe, que a sociedade, as expectativas dos outros. Mas quando a gente identifica aquilo que a gente tem, aquilo que é a nossa paixão e aquilo que alimenta a alma mesmo. E a gente põe para fora, aí só pode florescer, né, eu digo. Verdade. Tem um vídeo seu que eu assisti esses dias, que você diz assim. Aliás, foi uma live que eu assisti, onde você diz assim. Ai, mas eu trabalhei tanto tempo com marketing e, de repente, vou falar sobre motivação. O que as pessoas vão falar da Ana? Que muitas pessoas até falaram, né? O que a Ana está se pondo a falar de motivação? Ela dá a área do marketing, né? Não tem nada a ver isso. E você passou por cima disso tudo. Você ouviu a sua voz interior, a sua motivação, né? O seu objetivo, o seu propósito. E você falou uma coisa muito importante, também interessante. Todos nós temos um propósito, né? A gente precisa saber qual é. É. E aí você, na pandemia, olha que interessante. Na pandemia, numa situação ali emergencial, você descobriu outro propósito de vida. Que maravilhoso, né? É, eu digo que as coisas, e principalmente o propósito, é difícil da gente saber qual é o nosso propósito, né? Tem muita gente, a maioria das pessoas estão na busca. Mas ele surge ou na dor ou no amor, sabe? É quando... E pra mim, a pandemia foi na dor. Foi um momento muito difícil. Todo mundo passou por um momento difícil. Eu passei também. E por ser uma pessoa muito pra cima, muito otimista, eu sempre tenho um ângulo positivo pra vida. E eu filtro muito tudo que eu assisto, tudo que eu leio. E na pandemia não teve como, né? A gente não sabia o que estava acontecendo no mundo. Então, a gente estava assistindo aquelas notícias todas. E chegou um dia que eu falei, não aguento mais. Vou falar de coisa... Vou falar aquilo que eu tenho aqui dentro. Porque quero neutralizar um pouco essa negatividade. Mesmo que se uma pessoa me assistir, eu já estou feliz, que eu estou fazendo isso pra alguém. Foi assim que surgiu mesmo. Que bacana, né? Como você fala, você expandiu essa honestidade, né? O mundo no caos, só falando de coisas ruins ou de coisas que a gente nem sabia que ia acontecer. E você falou, eu tenho responsabilidade. O mundo carece tanto disso, né, Ana? De se sentir responsável um pouquinho pelo outro, né? Exato. Eu achei maravilhoso isso quando você falou. Também vim em algum outro vídeo. É, eu acho que sempre a gente pode fazer melhor. Em qualquer situação difícil, né? Já tive situações, por exemplo, de carreira, em que eu trabalhava numa empresa, a empresa foi colocada à venda. Então, assim, a empresa parou, porque ficou numa situação difícil. A empresa colocada à venda, ela deixa de vender, porque os clientes já não confiam, têm medo de não estar numa situação boa. Então, a empresa parou. Eu não parei. Eu peguei o meu tipo de marketing e falei, vou treinar vocês pra serem profissionais de marketing. Todos estavam começando. E o tempo inteiro que a empresa ficou à venda, eu criei um treinamento de marketing, treinei a equipe e a empresa acabou fechando. Ela entrou em concordata e fechou, porque demorou muito pra ser vendida. Todo mundo perdeu o emprego. E eles saíram, assim, com lágrimas nos olhos, falando, Ana, hoje eu deixo essa empresa, mas eu posso dizer que sou um profissional de marketing. E não eram. E conseguiram trabalho, assim, logo depois. Então, eu acho que a gente sempre pode agregar na vida do outro. E quando a gente agrega na do outro, a gente ganha muito mais. A gente ganha mais do que o outro, sabe? É tão bom, é tão gratificante, né? É uma via de mão dupla, né? A gente nunca sabe quem que pode nos ajudar, né? O universo... A gente estava falando hoje à tarde, né? Como que o universo conspira ao nosso favor? E a mente atrai também, né? Então, se o positivo acontece, imagina o poder quando a gente atrai algo... O poder da mente quando a gente pensa algo negativo. Então, atrai na mesma proporção, né? E o quanto é importante, né, Ana, a gente dizer não pra essa negatividade. Dizer não, muitas vezes, pra esses lixos que a gente recebe, né? Através do Instagram, das redes sociais, o poder do não, né? Saber se distanciar, muitas vezes, daquelas pessoas que têm relacionamentos tóxicos, aquela negatividade. Então, o não, muitas vezes, ele é libertador, né? Nossa, com certeza. Eu falo que é uma palavrinha tão pequena, vem das três letras, e é muito poderosa, porque ela é muito libertadora, ela é muito difícil. Pra mim, assim, isso foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, e até hoje eu luto com ela, sabe? Não é uma coisa fácil, né? Tem situações que é muito difícil da gente dizer um não. Eu acho que quanto mais a gente sofre, mais rápido a gente aprende a dizer o não. Porque eu digo que quando o sofrimento é maior do que qualquer outra coisa, aí você tem coragem de dizer o não, sabe? A gente vai dizendo não, não, não. Aliás, a gente vai dizendo sim, 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 chega uma hora que a gente não aguenta mais. A gente está se afogando, né? Se comprometendo com coisas, sem tempo pra fazer, sem recursos pra fazer. Tudo aqui a gente está nos comprometendo. Então, assim, nós nos atolamos, não dizendo não. Então, eu acho que quando fica difícil demais, é quando a gente fala, ok, agora eu não tenho saída, vou dizer não. Mas a partir do primeiro não que a gente fala, a gente dá aquela respirada e fala, não foi tão difícil. É. Não foi tão difícil. E a gente começa a entender os benefícios, né? Não tem problema dizer não. Nós temos limite, limite de tempo, limite de energia. Então, não é ilimitado. Nós não somos super-heróis. E querer ser super-herói é um caminho do fracasso, né? Caminho pra depressão, caminho pra tudo que tem de ruim. Eu diria, ansiedade. Então, o não é muito libertador. É muito bom. E é interessante a gente pensar, assim, o não, quando você diz o não pro outro, a pessoa fala, ai, fulano disse não. O que a gente tem que pensar também, que a gente muitas vezes não pensa, é que o não que você dá pro outro, é o sim que você está se dando, né? Quando você fala, nós não temos o tempo disponível, não temos, às vezes, aquela disponibilidade. Então, o não, eu penso dessa forma, ele não deveria precisar de justificativa. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não vou, por quê? A gente começa a discorrer aquela série de observações e justificativas, né? E que a pessoa que realmente te considera, te valoriza, nem vai precisar ouvir. E ela não quer ouvir. Exatamente. Ele, por si, só se basta, né? Não precisa de uma justificativa, né? Quando eu digo sim, você justifica. É. Exatamente. Não deveria precisar, né? Mas é tão difícil dizer o não que a gente fica buscando justificativas. E o não é uma coisa que todo mundo usa, então não é uma ofensa. Eu acho que você fala, né? Muito da comunicação. Sim. E por isso que eu achei que tinha tudo a ver, realmente, a nossa conversa aqui. Eu acho que tudo na vida, você pode dizer a pior coisa que existe para uma pessoa, mas é a forma como você diz. Exato. Porque eu acho que o principal é ser transparente, viver de acordo com os seus princípios, seus valores. Então, se você diz sim para uma coisa que vai contra os seus valores, seus princípios, isso é uma ofensa para você. É falta de respeito próprio. Então, eu acho que é uma questão de saber dizer o não, sabe? É dizer o não com respeito, com carinho, com jeito, né? Tudo é a forma como a gente fala e não qual é a resposta. Às vezes, um sim com má vontade, um sim que você passa aqui lá e não queria fazer de jeito nenhum, mas você disse sim, a pessoa capta tudo aquilo. Sim, é. Então, eu achei que... Ai, você faz tal coisa para mim, a pessoa faz... Faço, sim. É, exato. Que aí ela queria ter dito um não, né? Exatamente. E acabou não sendo honesta, ela acabou passando por cima da vontade dela, né? Como você falou, acaba fazendo na má vontade. E quando você colocou bem nessa questão dizer o não, né? Bem colocadinho, né? Olha, hoje não vai ser possível, né? Essa reunião. Hoje não vai ser possível eu te acompanhar. Hoje eu não consigo te entregar, né? Do jeito que você pediu. Então, não apresentando as justificativas, mas colocando também a sua necessidade de dizer o não. porque não é a todo momento que nós estamos disponíveis ali como a sociedade prega muito isso, né, Ana? Principalmente eu vejo com as mulheres, né? É. Tem que ser... Tem que trabalhar fora, tem que dar conta das... Muitas tarefas. Muitas tarefas, não é? Cuidar muito bem das crianças e quantos julgamentos. E aí, como você falou, a busca por ser esse super-herói ou por ser essa super-heroína está trazendo pessoas, assim, com sérios problemas emocionais. Com certeza. Eu falo que quando a gente diz um não, nós estamos... É respeito a nós mesmos. E a gente está impondo limites. Limites para o outro. E quando isso acontece, os outros passam a nos respeitar. Quando nós não impomos limites, nós não somos respeitados. Eu acho que estabelecer limites é muito importante. Em todas as áreas da nossa vida, né? E esse é o poder do não. É através dele que a gente estabelece limite. Inclusive, é bem legal a gente comentar também esse estabelecimento do não, né? Em todas as relações, né? Dentro de casa. Acredito que você seja mãe. Sou. Como que você lida com a questão do não? Não sei se são filhos jovens, se são crianças. É difícil lidar com o não? Ou eles, já conhecendo o posicionamento da Ana, né? Da mãe Ana, conseguem já administrar essa comunicação? É, eu acho que tudo vem do berço. Essa expressão, tudo vem do berço, é exatamente, concordo 100%. Porque minha mãe nos ensinou, assim, impondo limites, muito limite. E ela sempre falou, ela sempre me falou, minha filha, é muito mais fácil dizer sim. Porque você diz sim, o filho está feliz, só que ele vai estar feliz enquanto ele é criança, enquanto é adolescente. Na hora que ele for para o mundo, ele vai enfrentar os não, e aí sim ele vai sofrer. Então, ela sempre mostrava, sempre, quando a gente estava num parque brincando, ela sempre mostrou exemplos. Ela falava, olha aquela mãe. Olha aquele filho. Olha a foto de respeito do filho com a mãe. Olha a foto de respeito do filho com a avó. Ela sempre mostrou para nós desde pequenos. Então, assim, a gente cresceu entendendo o porquê do não também, né? O porquê do respeito e tudo isso. Então, assim, com os meus filhos, eles cresceram dentro desse princípio, que o não é importante, dando valor a tudo. E graças a Deus, hoje eles já estão grandes, estão com 25, 26 anos, e entenderam isso, vivem assim e agradecem por darem valor. porque, lógico, eles conhecem pessoas que não conhecem, que não dão valor, né? Amigos da idade deles e tal, que tiveram uma educação diferente e que hoje enfrentam problemas. Exatamente por isso, por ter tido uma educação de deixar fazer tudo, né? Educação bem... Acho que tudo era liberado, né? Liberar. Eu acho que os limites educam, os limites mostram os valores das coisas. Limite é muito importante. Muito importante. Até porque, né? Fazendo aí um gancho, que eu achei muito legal o que sua mãe disse, é muito mais fácil dizer sim, né? Num programa anterior que eu gravei com a convidada, a Marta Esteves, ela fala sobre o uso da tela pelas crianças. Então, é muito mais fácil você dizer sim à tela, né? É mais fácil, é menos trabalhoso e tudo mais. Mas quais são os frutos que essa geração vai colher, né? Então, será que hoje a gente tem conseguido, né? Ou a gente tem se conscientizado da importância do não, né? Eu achei uma coisa tão interessante que isso ficou na minha mente. Ela falou, Paula, celular não vende em loja de brinquedo. E por que que uma criança tem? Não é verdade? E a gente percebe que o tempo todo a gente precisa se posicionar. E como você falou, colocar os limites, né? Colocar a barreira. Agora não, agora chega. É. Eu falo que sempre é a culpa de nós. Paz. Porque as crianças não sabem disso. E, por exemplo, meus filhos, quando eles eram crianças, na época eles já tinham vários amigos que o computador era no quarto. Então, aquela história de falar, nossa, o meu filho vive no quarto, porta fechada. Na minha casa eu nunca fiz isso. Por quê? Porque a computadora tinha uma área dos computadores. Então, eles estavam ali naquele escritóriozinho ali aberto. Não tinha de ir para o quarto, fechar a porta e passar o dia no quarto. E não tinha celular. Então, era mais fácil, né? Eu falo que quando eles eram bem pequenininhos, que a gente foi para a Disney a primeira vez, me chocou muito uma cena que eu vi. Na época, eram aqueles games, PSP, eu já esqueci os nomes dos games, mas aqueles tablets, assim, de games. Sim. Eu fiquei chocada quando a gente estava entrando na Disney e eu vi as crianças entrando na Disney, que é um paraíso, assim, para qualquer criança. elas estavam entrando na Disney jogando o game na mão. E eu falava, gente, que pais são esses que deixam esses filhos entrarem com o game na mão? Então, assim, para que aquela viagem? Eles não estão na viagem, eles estão no game deles. Num lugar encantado que todo mundo do mundo inteiro sonha em conhecer, né? É verdade. E, ao mesmo tempo, eu me lembrei dessa cena também, há dois anos atrás, acho que eu fui convidada para ir para o Xingu, passar uma semana lá com os índios. E eu fiquei uma semana. E, assim, me chamou muito a atenção as crianças xinguanas, porque, assim, a água, para eles, é como se fosse um parque de diversão. Então, eles entram no rio várias vezes por dia, mas o que me chocava é que eles, dentro da água, eles brincam como se fosse a primeira vez que eles estavam entrando no rio. Então, sabe aquela coisa, assim, intensa, aquela alegria intensa que durava, assim, todos os dias eu vi aquilo se repetir. E, quando eu vi aquilo, na hora me veio a imagem das crianças entrando na Disney com o game, o joguinho. Sim. Então, assim, sabe? É um contraste tão grande, né? Exatamente. E eu lembrei agora que a Marta Esteves, ela falou a mesma, ela retratou a mesma cena, porém com o celular. Ela falou, Paula, eu fui esse ano e eu vi muita criança jovem com o celular. Ela falou, Paula, aquilo, para mim, era um outro, e é, né? Um outro universo. E, assim, os pais pagaram caro, né? Tem a questão do deslocamento, é uma coisa de se aproveitar. E eles com o tempo, com o celular na mão o tempo todo. Então, é difícil a gente lidar com essa nova geração, né? Essa tecnologia que tanto nos aproxima, mas que também tanto nos afasta, né? Tão ambíguo, né? É. E, para mim, Paula, mais triste que isso, é só uma outra coisa, que é o oposto e que eu vejo muito também. A nova geração de pais, os jovens de hoje, que já cresceram com o celular, quantos pais a gente vê os filhos ali tentando, buscando a atenção do pai, as criancinhas, e o pai ou a mãe estão no celular. No celular. Então, aquela resposta, assim, rápida, sem realmente olhar. Até fiz um vídeo esses dias, essa semana, que eu falo, quando foi a última vez que você conversou com o seu filho olhando nos olhos? Não é só conversar, é conectar, né? Por quê? Porque eu vejo muito isso. Todo mundo correndo, tentando resolver tudo ali no celular. Hoje a gente faz tudo no celular. Então, assim, quantas... Vejo isso demais. Reparo muito isso em aeroporto, quando eu estou, assim, com o tempo esperando. Que restaurante. Sabe? Os pais estão, muitas vezes, ali no celular e os filhos tentando atenção. Então, que exemplo que a gente está passando. Né? Ana, é... Eu fico, assim, eu sou meio suspeita de fazer essas observações, porque eu falo, assim, eu não tenho criança em casa, mas eu observo muito, também, como você falou, né? Aham. E olha que interessante, eu trabalho com adolescentes há 19 anos, e eles falam que em casa, muitas vezes, não há esse contato, essa proximidade, por conta da mãe ficar no celular, ou, ah, minha mãe chega cansada, tem um monte de coisa para fazer, eu fico no celular, eu quero conversar. e quando ele, tipo, passou o tempo, agora é adolescente, e a mãe percebeu, se deu conta de que o filho cresceu e quer conversar, o filho já não se sente mais à vontade, ele não se sente pertencente. Então, assim, é uma triste realidade, porque eu vejo que muitos se abriam ali comigo, né? Com essa situação de eu ouvir, né? De... E você falou uma coisa muito importante, e não estamos aqui, no caso, para julgar esse comportamento, muito pelo contrário, é conscientizar, é conscientizar. Porque, como eu falei, eu me incluo nessa situação, porque eu me vi pegando o celular e indo para o banheiro. Todos nós. E aí, eu falava, gente, e se eu tivesse na situação dessa mãe? Porque, muitas vezes, eu também me coloquei, né? Nessa situação. Então, como é importante a gente veicular, né? Esse tipo de informação, esse tipo de consciência, porque eu vejo que as pessoas hoje estão muito no piloto automático. Então, dizer não para o celular, olha, ninguém vai usar o celular na hora da refeição. Eu vi esses dias um vídeo também muito legal, onde a mãe fala na hora do almoço ou do jantar, pelo menos uma refeição, todos juntos, sem TV e sem celular. Então, assim, no começo vai dar aquela cosquinha, né? Mas, depois, vai habituar e essa relação é resgatada, não é? E, assim, o quanto é importante os laços afetivos serem resgatados, não é? A criança se sentir pertencente, o jovem se sentir ali dentro da família, isso é muito importante. E eu vejo, assim, que às vezes a gente está dizendo não para aquilo que é mais importante na nossa vida, né? O sim para o aparelho que é importante, faz parte e tal, mas o que é mais importante e que a vida não vai trazer de volta aí o tempo é a questão da infância, né? Que ela dura muito tempo, é a fase vital mais curta, se você for analisar, né? Com certeza. Estão deixando de ser crianças muito mais rápido, né? passa muito rápido, muito rápido. E o que você falou aí antes, às vezes, quando os pais se acordam, já é tarde demais, porque fica que eu a distância. E eu vejo muito isso, com muita tristeza, hoje, através dos meus seguidores, né? Às vezes, eu posto alguma coisa com meus filhos ou com meus filhos ou alguma coisa com relação pais e filhos e eu recebo muitas mensagens deles falando, Ana, como você consegue isso, o que você faz, por quê? E aí, então, eu fico sabendo de vários testemunhos, o que é muito triste, mas eu acho que o principal, pelo menos, assim, a minha experiência, só minha, eu nunca desconectei deles, eu sempre fui muito preocupada com aquele, com a qualidade e não a quantidade. Então, assim, o tempo que eu estava com meus filhos, que eu estou com eles, eu estou 100% com eles. Sabe, até hoje, eles já adultos e agora eu com o Instagram que eu tenho que fazer conteúdo e tudo, de vez em quando eu posto eles, muitas vezes eu não posso porque eu respeito muito também a privacidade deles. Então, sempre antes de postar alguma coisa, eu falo, posso filmar aqui? Posso postar a gente aqui? Ah, mamãe, não. Então, nem preciso, né? Mas então, eu só posto quando eles querem. Então, eu acho até bonito que eles aprenderam tanto isso de não ficar com o celular e de respeitar o tempo e eu fiz isso desde pequeno, quando eles já tinham o celular, eu fazia muito no sábado, aos sábados, eu criei um ritual, né? Em casa de jantar no sábado, ensinando a gratidão, ensinando a importância da família, de todos esses valores, que era o quê? Sem celular, sem TV, sem nada, aí eu jantar, eu fazia um jantar luz de velas, só para ser aquela coisa legal, um momento especial para nós. E eles tinham, cada um tinha uma tarefa, eu tinha minha tarefa, todo mundo tinha sua tarefa, que era o quê? De fazer uma listinha do que a gente era agradecido que aconteceu durante a semana. Que bacana! Então, aí o jantar era só isso, era super gostoso, a gente conversava, no comecinho, tudo, gente, é assim, porque tem gente que fala, Ana, não consigo nunca fazer isso com meus filhos. No começo a gente não consegue, mas é a persistência, né? Então, no começo, chegava sábado, e aí? Falava com meus filhos, me fala o quê que? O quê que você é agradecido essa semana? Ah, não aconteceu nada, não entendi. Tem, vamos lembrar, vamos lembrar. Não teve um dia na escola, e aí eu começava a puxar, sabe, as coisas que eu tinha. Aí mesmo, teve isso. Falei, então, e você não é agradecido por isso? Ah, eu sou. E aí com a minha filha a mesma coisa. Então, a gente foi fazendo isso, aí eu mostrava os meus agradecimentos, aí eles entendiam que, nossa, tanta coisa que passa batido no dia, a gente não dá valor e deveria. E aí, assim, no fim, a vida dele já era grande, sabe? E é muito gostoso. Então, é isso, né? São pequenas coisas que a gente faz, à medida que eles estão crescendo, que eles vão dar valor, que a gente passa os valores e princípios. Eu acho que é isso. Nossa, eu achei muito legal essa ideia sua de resgatar, né? Como que era antigamente, né? A luz de velas e agradecer ao simples, né? Porque, às vezes, a gente acha que precisa ter um motivo tão grande. Pois é. Não é? Eu punha flor, arrumava, eu sempre gostei de, eu sempre gostei de viver o presente, sempre pratiquei essas coisas que eu falo. Então, assim, mas esse jantar, eu fazia como se fosse, assim, alguém de fora, importante, vindo. Entendeu? Não tinha nada especial, mas eu punha velas, eu punha flor na mesa, eu sempre gostei de pegar flor do jardim, sabe? Qualquer coisa, e arrumava, e era isso, é um momento especial nosso, né? Sim. Então, eu acho que é muito isso, umas coisinhas, pequenas coisas que a gente faz que vão criando esse laço, Fortalecendo o laço. Fortalecendo. E com certeza, Ana, com o passar do tempo, os seus filhos vão se lembrar. Ai, lembra quando a mãe fazia isso, colocava a flor na mesa, fazia a gente falar do que a gente era agradecido. É, exatamente. São memórias que são inestimáveis, né? É. Esse é o não do celular, né, da tecnologia, mas é o sim do laço afetivo. Exato, exatamente, perfeito. É isso mesmo. e esse não do celular é o não para muitas coisas, né? Que a gente, como mãe, pai, a gente precisa de impor ali, que não é fácil, mas que existe, precisa. Limite é muito importante. Eu falo que a gente tem que tirar o limite da criatividade, da inovação, de medo. São outras coisas que aí realmente a gente tem que fazer o oposto, né? Que o mundo impõe limites, barreiras para eles, à medida que eles vão crescer, e a gente tem que ir quebrando essas barreiras para eles enxergarem as oportunidades e que são duas coisas opostas que a gente está falando. É verdade. E, assim, às vezes, de início, eles podem até pensar assim, ah, minha mãe está sendo chata, você acha que precisa disso, não tem necessidade, né? De início, talvez eles não tenham essa maturidade, mas o tempo traz essa consciência, essa necessidade, isso é tão importante, né? Eu me recordo da primeira vez que eu palestrei sobre comunicação não violenta na escola onde eu trabalho, e uma aluna, foram vários, vários alunos comentaram, mas eu fiquei chocada a primeira vez que eu ouvi, professora, essa palestra que você deu para os alunos, você não poderia dar para os nossos pais? Meu Deus! Eu fiquei chocada e, ao mesmo tempo, eu pensei assim, poxa, que bom que eles tiveram essa consciência, alcançou, né? O que eu queria, realmente. Então, há necessidade dos dois lados ouvirem, né? Então, por exemplo, ele teve a consciência, ele sendo jovem, mas ele falou, olha, professora, você não poderia conversar? Que bom se a minha mãe falasse assim, se ela soubesse disso. Olha, quantas crianças, quantos jovens não gostariam de ter, talvez, esse suporte, essa mãe que fala, olha, agora não, deixa isso aqui, né? Isso não, isso sim, colocar os limites, porque a gente percebe que é muito bom, é muito gostoso falar o sim e fazer o que a gente quer, mas para a criação, né? Para essa formação de personalidade, de caráter, como é importante a gente colocar essas limitações, né? E deixar claro. Com certeza, e eu acho que, eu já ouvi dos meus filhos isso, já ouvi assim, há anos, não é nem de agora, que eles se sentem amados, quando a gente diz não e impõe limites, significa que a gente cuida, dizer não é cuidar, então, a criança sente isso, já tive exemplos, de convivência, de ver crianças, que tudo podia ser feito, que elas eram deixadas, assim, então, parece muito legal para quem é criança e tal, mas no fundo, no fundo, aquela criança se sente largada, ela não se sente cuidada, então, eu acho que por mais que eles reclamem, no fundo, eles sentem o amor, e é isso que é, é só o amor que constrói realmente, né? Realmente, é bem verdade isso. Ana, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua coautoria com os best-sellers, que eu fiquei encantada, quando eu vi, você poderia comentar um pouquinho para a gente? Sim, sim, bom, eu tive a, não é a sorte, né, o privilégio, sou muito grata por isso, de ter sido convidada pela Fundação Napoleão Hill aqui dos Estados Unidos, já fiz vários cursos lá com a Fundação, assim, são pessoas maravilhosas, e as pessoas envolvidas na Fundação são pessoas, assim, do mundo inteiro que estão impactando vidas, porque seguem a filosofia de Napoleão Hill. Então, eu fui convidada para ser coautora de dois livros, junto com os instrutores da Fundação Napoleão Hill, e estou com eles aqui do lado, eu tinha me avisado que queria que mostrasse, né? Ah, olha só. Esse aqui é um deles, que é Journeys to Success, é Jornadas de Sucesso. Então, na realidade, esse livro, cada capítulo tem um autor e são, é a nossa história, a história de cada um, a história de sucesso, de sua vida, que realmente o intuito é de inspirar, né, inspirar outras pessoas, que é aquilo que eu falei no início, todo mundo tem talento, todo mundo tem uma coisa guardada, é questão da gente acreditar, da gente acreditar em nós mesmos antes que o mundo acredite, porque o mundo não acredite. É verdade. E, realmente, a pessoa que fez o prefácio desse livro nosso é o Bob Proctor, que é o autor do Segredo, aquele livro Segredo, do filme. Olha só. Segredo. Então, assim, muito interessante e o meu capítulo aqui, eu falo, é tudo em inglês, né, Make Your Life a Masterpiece, é Faça da Sua Vida uma obra de arte, que é o que a gente, né, é a nossa obra, é uma tela em branco que a gente... É uma tela em branco. Ana, que legal. Gente, eu falei para vocês que a convidada de hoje estava muito especial, vocês viram? Que legal, quanta... Que peso, né? Uma mulher de peso, de responsabilidade. Eu fiquei encantada. Ana, não solto de você nunca mais agora. Que bom, que delícia ouvir. Ai, meu Deus. E esse segundo, Paula, também é super interessante, é Beyond What If, que significa o quê? Além do e se. Sabe aquilo que a gente fala assim? E se não der certo? Mas e se der certo? Então, são os e se's da vida que a gente deixa de fazer as coisas. Ó, e se eu fracassar? E se eles me julgarem? E se? Então, é além dos e se's. E o prefácio também é feito pelo Jim Stovall, que é um coach de motivação maravilhoso. Ele é cego, ele tem uma história de vida muito bonita, ele é americano. E... E aí, esse meu capítulo aqui, eu falo exatamente disso que você mencionou, que eu pergunto, a sua vida está no piloto automático? E... E aí, eu falo muito sobre isso, do piloto automático, da importância, né? De a gente estar aqui no agora e no presente. Então, assim, são duas, e foram realmente os dois são best-sellers, esses dois livros. Que legal, Ana. Foi uma experiência muito legal, é, muito gostoso, de... Muito interessante, é, sou muito feliz por ter feito isso. Uma honra, né, Ana? Que legal. É. Que bacana. Ana, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Ana, não a Ana coaching motivacional e não a Ana coaching do marketing, a mentora do marketing. Eu quero saber a Ana, Ana, tá? A Ana em casa, a Ana mãe, a Ana mulher, né? Vou fazer umas perguntinhas, bate e volta, para você responder sem pensar muito, tá? Ana, aprendi com a vida. Aprendi com a vida que os maiores desafios trazem as maiores lições. Nossa, que profundo. Maiores crescimentos. É. E é impressionante, assim, porque quando parece que a gente não passa por situação desafiadora, o crescimento não é tão poderoso. toda a história que a gente ouve de... Eu não digo nem disso, eu não estou falando de sucesso financeiro, porque eu gosto, assim, a gente só é feliz quando a gente... O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ajuda, ajuda é muito bom e todo mundo quer ter, eu também quero ter, mas eu digo assim, a gente tem que estar bem com a gente, conosco, né? Então, assim, o sucesso, que eu digo sucesso mental, felicidade, prosperidade. Mas todas as pessoas que têm esse sucesso, que a gente ouve a história, olha, elas passaram por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Então, eu acredito que os momentos mais difíceis trazem as oportunidades, as grandes oportunidades. Eu me lembro de uma frase, agora eu não vou saber de quem é, que diz assim, é no berço da crise que se fazem as maiores oportunidades. Eu acho que é algo assim. Aham. É verdadeiro, né? Perfeito. É na crise que a gente descobre alguma coisa que a gente jamais iria para aquele lado. é um obstáculo, né? Às vezes um problema grande que acontece, você tem que procurar a solução e naquela procura, aquilo é apenas um desvio para você enxergar alguma coisa que você não estava vendo. Então, eu sou muito assim, eu acredito muito nisso. Eu falo que onde tem obstáculo, tem oportunidade. Então, sabe, apareceu um obstáculo, ai, que delícia. Cadê? O que eu tenho que estudar aqui? Procura. Pega uma lupa, né? Uma lupa. Precisa enxergar a oportunidade aqui para poder avançar. Com certeza. Aqui, uma questão número dois. Isso é uma grande mentira. Grande mentira. Eu acho que é uma grande mentira acreditar que que você não tem talento, que você não nasceu para brilhar, que eu acredito que todo mundo tem uma luz aqui dentro. mesmo que ela não esteja brilhando ainda. Mas, ela existe. Então, o brilho não é só das estrelas, o brilho é nosso também. Nós temos a nossa estrela aqui dentro. Então, isso é uma grande mentira. Ai, Ana, eu confio. A gente ouve tanto isso, né? É. Que, não, para mim não dá certo, não, eu não nasci para ser feliz. Imagina uma coisa dessa. Eu não tenho talento. nenhum, não sei fazer nada diferente. Exato. É. Todo mundo tem. É quando a gente sai do piloto automático e começa a buscar, vamos parar, pensar na vida, planejar, né? Todo mundo merece fazer isso. A gente planeja uma viagem de férias, a gente planeja um plano de negócios, a gente planeja um programa, sabe, com os amigos, mas a gente não planeja a nossa própria vida. É verdade. Então, é isso, acho que a gente tem que parar, tirar um tempinho. Ninguém merece mais do que nós mesmos, né? Na escuridão que a gente vê a beleza das estrelas. E muitas vezes é na nossa escuridão, quando a gente está com aquela nuvem negra, aquela situação difícil, que a gente vai descobrir o nosso brilho. É verdade. Uma coisa. Ana, vamos para a questão 3, então. Tenho fé em... Tenho fé que... A fé... A fé que provoca mudança e transformação. Fé e determinação, eu diria. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Com fé, determinação, as mudanças e a transformação acontecem, né? Porque, primeiro, a gente tem que ter a fé, a gente tem que acreditar e tem que persistir, porque nada acontece da noite para o dia. É. Sabe? Então, e as pessoas, eu falo que o caminho do sucesso e do fracasso é um só, o caminho é o mesmo. É o mesmo. O do fracasso é mais curto, porque a gente desiste antes, mas se a gente continuasse, lá na frente está o sucesso. É verdade. Eu acredito que é isso. É bem isso mesmo. Número quatro, Ana, se eu pudesse... Se eu pudesse, eu faria com que as pessoas se vissem através dos olhos das pessoas que as amam. Olha! Porque nós somos os nossos maiores inimigos, né? É verdade. quando a gente se olha no espelho, a gente só vê os defeitos que a gente tem. Alguns defeitos que ninguém nunca percebeu que não é defeito para a maioria das pessoas. A gente só vê o que a gente fez de errado. A gente foca no ruim, naquilo que às vezes nem existe. Então, eu acho que a gente... E muitas vezes, se quem estiver assistindo aqui, se você chegar para alguém que você confia e faz essa pergunta, como você me descreveria? E a gente ouvir isso, você vai ficar surpreso, porque tem tanta coisa boa que nós temos que as pessoas enxergam, né? Alguém que te ame, obviamente. Sim. Porque a gente não se enxerga. Então, acho que dá uma paradinha e tentar se enxergar com os olhos, através dos olhos das pessoas que te amam. Aí você vai se enxergar de verdade. Nossa, Ana, que profundo, né? E você fez uma boa observação. E se enxergar através dos olhos das pessoas que te amam. Te amam. Tem que fazer essa observação. Mas que interessante, porque como você falou, a gente sempre se diminui, se menospreza, se coloca no e se, e se. E para a pessoa que nos ama, está tudo perfeito, né? Não tem esse condicional. Que importante essa sua fala. É, sim. E isso aplica muito também para pais, né? Porque eu acho assim, gente como mãe, pai, a gente enxerga o talento dos filhos. E eles não enxergam isso. É uma coisa que é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem esse dever também de ir mostrando isso devagar para eles. Hoje eu tenho muita coisa que meus filhos me falam, mamãe, você sempre falou isso. E hoje está acontecendo, sabe? Aquilo que eu falava que eles tinham. Então, assim, a gente tem esse papel também de fazer com que eles enxerguem através dos nossos olhos, né? Sim. Eu me recordei agora de uma fala tão importante da minha avó. Sabe aquela pessoa que enxerga o que você falou? Ela enxergava muitas coisas em mim, nas minhas primas, a gente que convivia pertinho, mas eu nunca vi o que ela falava, não enxergar. E eu fui enxergar exatamente o que ela falava para mim quando eu estava na faculdade, depois da morte dela, depois de alguns anos, inclusive, que ela falava assim, Paula, você fala bem, por que você não faz algumas palestras? Por que você não vai palestrar? E eu falava, avó, não gosto, eu gosto de dar aula, mas a palestra é a mesma coisa, só que é para mais gente. Ela falava. E olha só, ela já enxergava isso? Eu tinha meus 20, 22 anos, né? E aí eu falo, gente, passaram-se mais 20 para eu enxergar. A gente, a avó viu isso e eu não tinha... vão pensar assim, noção de quem eu era, né? Uma garota com 20 anos. E hoje eu falo, gente, não é que minha avó estava certa? Incrível. E quão é importante, né, Ana, essa questão familiar de você enxergar o que é de positivo no outro e ir falando. Porque uma hora ele vai descobrir. Eu achei isso fantástico. Entendo perfeitamente o que você está falando, que minha mãe foi assim comigo. ela falava, desde criança, ela falava, minha filha, você... Naquela época não tinha mídia social, não tinha nada, ela falava, você precisa escrever livros, você tem que contar as suas histórias, você precisa compartilhar as suas histórias. E também, aquilo entrava por aqui e saia por aqui. A mesma coisa, né? Passaram-se anos, décadas, décadas, e hoje eu entendo o que ela falava para mim, mas também nunca ouvi, né, Ana? Uma vez eu ouvi uma mãe falando assim, ah, meu filho quer ser piloto de avião. E eu disse para ele assim, não, você passa mal, você tem tontura, você tem ânsia, você já viu que você passou mal naquele primeiro voo, você já tira isso da sua cabeça. Aí eu pensei assim, será que ela não poderia dizer assim, filho, que bom que você quer ser piloto, é uma profissão super legal, mas o que você acha da gente trabalhar então essa questão dos seus enjôos, né? Para quando chegar lá você já estar adaptado. Então, eu falo assim, eu acredito que teve até numa intenção de não deixar a criança sofrer por aquela, vamos colocar assim, não é um... por uma... me fugiu a palavra, mas assim, uma situação que ele desenvolveu ali, né? Então, ficou mais fácil para elas já soltarem um não, não, isso aqui você não vai ser. Aí eu fiquei pensando assim, porque quando a gente está do lado de fora, Ana, é muito mais fácil, né? Muito. A gente está, né? E como eu estou te falando, não é um julgamento, mas o quanto a gente é violento na nossa fala e não percebe. Com certeza. Nossa, isso que você falou é tão importante, Paula. E assim, a gente vê isso acontecendo todos os dias, né? Mas eu tenho um exemplo também com o meu filho quando eu era criança, ele desenhava super bem. Ele chegou a fazer livro, ilustração, criancinha. Ele fazia a ilustração e a história. Então, quando eu vi, eu falava, gente, porque a história dele, ele criou, tinha começo, meio e fim, tinha humor na história e tinha ilustração que não era um desenho bonito, era um desenho de criança, mas que demonstrava exatamente o que era a história. Então, eu achava, assim, sempre adorei, falava, nossa, acho que ele vai fazer livros quando ele crescer. um belo dia ele desenhou uma coisa na escola que todo mundo tinha que desenhar e na cabeça dele ele sabia o que era. A professora chegou e ele mostrou, ela falou, o que é isso? Ao invés de perguntar, me fala, me conta a história. Aí ele falou o que era, ela falou, nossa, mas eu não consigo ver de jeito nenhum. Nossa, mas não dá para ver. Ela falou de uma forma, assim, que ele me contou, na época eu fiquei tão brava, eu falei, não acredito, a professora, nunca mais ele desenhou, nunca mais ele fez isso. Eu não tinha um salento para isso, sabe? É. Então, é isso aí, as palavras mal faladas, né? Acaba tolhendo e a gente não imagina o peso que isso tem para outra pessoa, porque às vezes a gente acha engraçado, né? Ah, mas eu não estou vendo nada disso que você desenhou. É. Mas para a pessoa, né? É, por exemplo, o desenho para ele significava muito. Ana, número cinco, uma crença. crença. Eu, é, uma crença que eu cultivo é que o fracasso não é o fim, mas é o começo de um aprendizado, sempre. Certo. Sempre. Né? A gente, muitas vezes a gente tende a ver o fracasso como uma coisa que você tentou, fracassou, acabou. Acabou. Não, não é, não acabou, acabou de começar, né? Para você ter o sucesso, hoje a gente fala, né, em negócios, a gente fala, fala com meus filhos, erra bastante, porque é errando que a gente acerta, então, sabe, faça várias tentativas e vai, vai, você vai fracassar, né? Com certeza, então é melhor fracassar cedo. Exato. E aprender logo, então, acho que o fracasso. É importante a gente lidar até com as frustrações, né? Então, faz parte, né, também. É também um tema muito bacana, né, Ana? A gente, né? Aprender a lidar com as frustrações. Com certeza. Ana, o que te limita? Essa pergunta é difícil, né? É. Uma coisa que, às vezes, me frustra, me limita, é quando eu tenho uma inspiração e eu não ajo logo em seguida, sabe? Para fazer daquilo alguma coisa. Às vezes acontece muito, me vem um insight, assim, uma coisa e eu falo, depois eu faço isso que eu estou numa outra coisa aqui e aí aquele depois não acontece, depois eu não me lembro exatamente o que foi que eu pensei e aquilo passa em vão, assim. E isso me frustra. Frustra. Pois eu fico pensando, ah, o que era mesmo, sabe? Não tem muita atenção e às vezes era uma coisa que teria, daria um fruto, bem, daria um fruto. É. Compartilho dessas experiências, às vezes, à noite eu tenho umas coisas assim, uns insights maravilhosos. Aí eu falo, ah, mas eu não vou pegar o celular agora porque não vou despertar. E aí no dia seguinte eu fico com raiva porque eu falo, gente, era um conteúdo tão bacana. Exato. Isso acontece muito comigo no banho. Olha. E aí não tem como eu anotar, né? É. Então eu falo, ai meu Deus, eu vou lembrar. Aí no banho passa tudo pela cabeça. É. E aí... Curioso. É. Para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, o que te encoraja? Nossa, essa é fácil para eu responder. O que me encoraja, por exemplo, o feedback que eu recebo dos seguidores, das pessoas que estão sendo impactadas pelas minhas mensagens. Isso é uma coisa assim que, nossa, me recarrega, sabe? As energias, me dá mais vontade ainda de... É uma coisa que eu não canso por isso. Porque eu vejo que eu estou alimentando com coisa boa e é aquele que eu falei no começo. Quando a gente entrega uma coisa boa, a gente é mais alimentado que a própria pessoa, sabe? É verdade. Quando a gente traz luz para a pessoa, nós somos iluminados. Então, acho que isso, essa experiência toda que está acontecendo desde que eu comecei a trabalhar nessa área motivacional, é isso. Isso me encoraja demais. Cada vida que eu vejo sendo impactada, não preciso mais nada. É assim, maior coragem de continuar. aí aquele medo que eu tinha no início, aquela crença limitante de ser julgada. Ah, a Ana faz marketing, está falando de motivação. Hoje, isso já não existe mais para mim. Aliás, eu faço questão de falar isso para as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que tem coisa para compartilhar com o mundo e não está compartilhando porque está com os mesmos medos que eu tive. Aquela mentalidade, o que os outros vão pensar, não é? É, é. E, nossa, isso é muito despertador. Eu falo, Paula, que, para mim, assim, um aprendizado enorme com todo esse trabalho de motivação que eu tenho feito é a autenticidade, a importância da autenticidade. A autenticidade também liberta, a autenticidade é autoconhecimento, a autenticidade é leveza, porque as pessoas falam para mim, nossa, Ana, você não fica nervosa, você vai fazer live, você não fica... Eu falo, gente, é uma experiência tão diferente para mim hoje, motivação, porque eu sou a Ana 100%, sabe? Eu não estou tentando ser alguém, estou tentando, parece que eu conheço, que eu sei demais de algum assunto, tanto que eu só falo dos assuntos que eu conheço. Então, para mim, é leve, é gostoso, é... Então, eu acho que, assim, a autenticidade traz leveza, traz verdade, ainda mais no mundo cheio de... onde tudo tem que ser perfeito, né? Que a gente vê a perfeição no Instagram, que a gente vê a coisa tão feita. Exato. Então, eu acho que é isso, a autenticidade alivia muito, é muito bom ser você, sabe? Exato. Se libertar das máscaras sociais, né? Exatamente. Quem gostar de você, falo muito, quem gostar de você vai continuar gostando, quem não gostar, não tem problema, né? São os outros, sempre terão quem não... As pessoas que não... Que não vão bater com você, porque é impossível agradar a todos. É verdade. Então, é isso. É isso. Ana, eu quero agradecer mais uma vez, foi uma delícia, nosso bate-papo, que eu chamo de bate-papo, né? Foi maravilhoso, uma troca de experiência incrível. Agradeço demais, que você possa receber essa energia de forma muito positiva, por ter contribuído grandemente com o nosso programa, eu tenho certeza que todas as pessoas que assistirem vão ser impactadas de alguma forma. Se Deus quiser. Isso, acho que quando a gente une as mentes, igual você e eu aqui, um e um são mais que dois, né? É verdade. Se Deus quiser, essa nossa conversa vai inspirar muitas pessoas, vai abrir, assim, os limites. e isso, alargar os espaços das tendas, né? Exatamente. E super obrigada pelo convite, foi um prazer. Imagina. Eu que agradeço, Ana, uma boa noite, fiquem com Deus e que você continue com essa garra e com esse brilho mesmo das estrelas de continuar disseminando aí essa linguagem, essa comunicação de amor, de motivação para o mundo e é o que eu falo, você é uma pessoa necessária, essa é a sua motivação, o seu propósito. E assim seja, eu faço muito amor e muita alegria, então é paixão mesmo e se Deus quiser continuar assim. Isso, Ana. Um beijo. Fica com Deus. Beijo, obrigada. Tchau, fico com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.